Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje aqui, correção do QIS de análise combinatória. Para cima deles, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Então pessoal, sem mais delongas, sem mais, 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 sem quiri, quiri, corococó, vamos à solução do nosso QIS. Mas antes, está aqui, as minhas redes sociais, troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram, estou precisando de seguidores, tranquilão na nave. Vai lá que a gente troca uma ideia, beleza? Agora pessoal, é de verdade, está aí a correção do QIS. Simbora, vamos lá pessoal, está aí, um plano contém 12 pontos, está aqui. Considerando-se que não existem 3 pontos que estejam alinhados, Olha a perguntinha, o número de triângulos que pode se formar com estes pontos. Pessoal, vamos lá, mnemônico, qual é o bizu aqui? Sempre que a questão perguntar o número de triângulos, deixa eu até voltar aqui com a telinha, tá? Sempre que a questão perguntar o número de triângulos, a partir de uma certa quantidade de pontos, essa questãozinha é de combinação. Caneta e papel na mão. Anota isso aí, cara. Então, a questãozinha perguntou números de triângulos, né? A partir de uma certa quantidade de pontos, já vou anotar aqui, ó. Falou em números de triângulos, ó. Olha o gatilho, ó. Aqui, falou em números de triângulos, tudo lindo. A questão é de quê, pessoal? A questão é de combinação. Beleza? Então, o mais difícil a gente já fez, foi identificar a questão. A questãozinha é de combinação. E como é que a gente faz o cálculo de uma combinação, pessoal? Tá? Vamos lá. Antes de quebrar a questão, vamos resolver aqui alguns exemplos, para quem não conhece o método MPP. Vamos lá. Para formar triângulo, né? Só voltando aqui na questão. Para formar o triângulo, nós vamos ter que combinar esses 12 pontos, que ele fala aqui na questão, vamos ter que agrupá-los 3 a 3, né? Porque para formar um triângulo, eu preciso de quantos pontos? De 3 pontos. Beleza? Então, para saber o número de triângulos que eu consigo formar, eu tenho que fazer a combinação de 12, 3 a 3. A quantidade de triângulos seria a combinação de 12, 3 a 3. Essa é a ideia. Em outras palavras, numa linguagem nossa, quantos grupos de 3 eu consigo formar com 12 elementos? Essa é a ideia. Mas antes de quebrar a questão, para você que tem dificuldade, vamos lá no método MPP. Vou criar aqui três exemplos. Combinação de 5 para 2. Como é que eu faço esse cálculo através do método MPP? É sempre do maior para o menor. 5 abre 2. Começando no 5. 5 abre 2. Abre 2 o quê? Marcão? Dois números. Então, eu vou abrir o 5 e o 4. Abre o 2. Divide por 2. 2 o quê? Fatorial, que é 2 vezes 1. Facão no 4 e no 2. Poupou 4 por 2, vai dar 2. 5 vezes 2, 10. Beleza? Vou fazer mais um exemplo aqui. Combinação de 6 para 3. Como é que é o bizu? 6 abre 3. Aí, você vai abrir 6 números a partir do 6. 6, 5, 4. Abre o 3. Divide por 3. 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Pô, Marcão, entendi. E sempre na ordem decrescente. Do maior para o menor. Aí, eu vou passar o facão aqui. Vou cortar o 6 com 6. Sobrou o 5 e o 4. 5 vezes 4, 20. Perfeito? Vamos lá. Mais um exemplo para a gente finalizar aqui. Estou te dando uma mini aula de combinação. Vamos lá. Combinação de 8 para 4. 8 abre quanto? Coloca aí no bate-papo. Vamos trocar uma ideia. Vamos ver se você entendeu. Como é que vai ficar aí o cálculo? Eu quero que você monte esse cálculo aí. Vamos lá. Combinação de 8 para 4. Vamos lá. Como é que vai ficar? Coloca aí no bate-papo para a gente ter essa interação. Combinação de 8 para 4. 8 abre quanto? Vamos lá. Vamos ver se você entendeu o macete. O macetezinho. 8 abre quanto? Ó, Marcão. 8. É 8. Abre 4. Então, 8, 7, 6, 5. É isso? 8 abre 4. Abri o 4. Divide por 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Facão aqui, ó. Vou simplificar aqui o 8 com 4. 8 por 4 vai dar 2. Vou cortar aqui, ó. O 6 com 6, ó. Aí, o que que sobrou? 2 vezes 4. Perdão. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 7, 70. Perfeito. Aí, vamos lá. Vamos entender essas combinações? Para você tirar uma onda, gerar uma autoridade. O que que significa esse 10 aqui? Quantos grupos de 2 eu consigo formar com 5 elementos? 10. Essa é a ideia do 10. Quantos grupos de 3 eu consigo formar com 6? 20. Quantos grupos de 4 eu consigo formar com 8? 70. Essa é a ideia. Agora, levando para a questão, como é triângulo, para formar o triângulo, eu preciso de 3, né? De 3 pontos. Então, como é que fica a minha combinação? Vamos colocar aqui, ó. Vai ser combinação... Vai ser a combinação de 12, 3 a 3, né? Eu vou formar grupos de 3. A pergunta é, quantos grupos de 3 eu consigo formar com 12? Macetezinho. Combinação de 12 para 3. 12 abre 3. Vai ficar 12, 11, 10. Abre o 3, divide por 3. 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Aí, eu vou simplificar aqui os caras, ó. 12 com 3. Pô, 12 com 3 vai dar 4. 10 com 2. Pô, 10 com 2 vai dar 5. Lindo. 4 vezes 11, 44. 44 vezes 5. Vai dar 20, vão 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. Então, pessoal, quantos triângulos eu consigo formar? 220. Cabarito, letra B, de Brasil. Show de bola? Matamos aí mais uma questãozinha. Espero de coração ter ajudado na solução desse quiz. E vamos rumo à sua aprovação. Pessoal, esse quiz foi voltado para o concurso do BRB. Na descrição do vídeo, deixamos o link do nosso curso. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. Colocamos as nossas redes sociais de matemática para passar. E colocamos também a nossa central de atendimento, o nosso telefone de contato. Está tudo aqui na descrição do vídeo. O nosso curso está completo. É um curso de matemática. Mas, esse curso, ele tem vários bônus. E todos os bônus, com certeza, vão ajudá-los aí na sua preparação. Colocamos para vocês um curso de estatística, raciocínio lógico, matemática financeira. Tudo bônus, tá? Não cobramos a mais por isso. Está tudo no seu curso. Então, dá uma olhadinha que você vai gostar. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal! Tchau!